Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje eu vou mostrar o que eu fiz com a minha Topsy Turve. Aquela uma que apodreceu, eu resolvi mostrar hoje, já gravar um dia depois, porque deu um solzinho e fica tão lindo as plantinhas apanhando o sol, né? Tem pardal aqui fazendo rasante nas minhas pernas aqui. Aqui, pessoal, fica o poço, né? Eu deixei o vazinho que eu já vou mostrar pra vocês, apanhando o sol desde o meio de meio até agora que são três horas da tarde, eu acabei de tirar o vazinho daqui. Ali também tem umas mudinhas de orastaques que eu também deixei apanhando o sol. Apanhou o sol direto com essas aqui, ó. Agora já tá batendo sombra, mas eu recolhi antes até pra mostrar pra vocês, pra mim gravar o vídeo. Vamos lá que eu quero mostrar como é que tá a roseta. Ah, e aqui, pessoal, teve pessoas perguntando pra mim o que que é uma cristata. Gente, a cristata, ela é uma mutação que pode acontecer por vários motivos. Pode acontecer por fungos, vírus ou de forma natural. E aí, eles crescem desordenadamente, ó, e ficam plantinhas magníficas pra se colecionar. Olha só que bonita que é. Essas aqui são as cristatas da plantinha mamãe que eu já vou mostrar pra vocês, que tá no vazinho da... com a equeveria lá debilitada, que são todas topsy turve. Esse é o vaso que eu fiz naquele dia, ó. Olha que bonita que ficou. Tá muito bonita, né? Essas aqui são as minhas perles. Aí, agora, elas estão apanhando o solzinho, estão gostando. Já faziam quase três semanas sem sol. Aí, eu não coloquei tela nenhuma na frente e deixei o sol bater direto aqui. Não sei o que vai dar. Eu dou uma atualização pra vocês de como elas vão se comportar com esse sol. Mas, futuramente, eu quero colocar uma tela aqui na frente, por causa que o verão é muito forte e queima, as suculentas, né? E aí, eu quero deixar elas protegidas por uma tela bem fininha. Pra que não proteja demais do sol, porque o sol é bom pra elas, né? Aí, deixa eu mostrar uma outra aqui, que não é cristata, eu não sei, mas é um monstruoso, que é esse daqui, ó. Esse cactinho aqui. Opa! Aí. Ele é uma variação do... Ele é uma... Ele é um monstruoso, né? Do elongata. Esse daqui, que é o cacto cérebro. Ele passou por um apodrecimento há uns tempos atrás, aí eu consegui salvar o que restou dele, ó, como que ele é, ó. Ele vai cristatando, ó. É muito bonito isso aqui. Eu queria que fechasse o vaso, mas aí, quando fechou, que não dava pra ver muita terra aqui, eu acabei aguando demais. Mas, eu acho que foi, né? Que foi que eu aguei demais, e aí, acabou apodrecendo uma parte dele, e aí, eu consegui salvar. Ainda bem. Porque não é comum achar ele por aqui. Hoje em dia, tá muito comum comprar as plantinhas pela internet, né? Então, o que eu tenho mesmo... Eu tenho também o outro lá, ó. Que é um espigazine. Deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha só. Aquele ali. Aquele ali também, essa parte aqui tá cristatando, ó. Mas, aqui, já tá nascendo normal. Esse aqui é o... Cereus espigazine, o nome dele. Aí, tem esse grandão. Mas, eu tenho pouquíssimos. Eu não tenho quase nada pra falar a verdade. Só tenho aqueles ali que são cristata. Aí, deixa eu mostrar pra vocês as florzinhas dos cactos aqui. Tá um calor insuportável aqui. Aí, aqui, ó. Da bocazana. Olha que show! Aqui tá lindo, né, gente? Olha só. Essas flores pinks aqui estão lindas. Muito fofas. Aí, deixa eu descer com cuidado daqui. E vamos lá pra minha topsy-turvy. Que tava apanhando bastante solzão. Hoje, apanha o sol do meio-dia, gente. Tava bem forte o sol hoje. Porque, de repente, apareceu o sol. Depois de quase três semanas de chuva direto. Muito, muito frio, gente. E aí, apareceu o sol. Eu pensei. Eu vou colocar o vaso. Eu vou colocar elas no sol direto ali em cima do poço. E aí, ficou de meio-dia até as três da tarde. Aí, aqui é a roseta. Que sobrou. Foi a única coisa que acabou sobrando. Que eu consegui. Eu fui cortando, cortando, cortando. Até que sobrou esse pedacinho aqui dela. Pra mim plantar. Aí, eu sempre acompanho a grase. Ela sempre dá dicas também. Aí, eu lembrei que ela sempre fala da cola. Aí, eu resolvi. Por que não, né? Por que não passar a cola? Eu peguei e fui cortando, cortando, cortando. Aí, o que sobrou de bom, eu deixei e passei a cola. Tá bem protegido aqui, ó. Tá bem seco. E aí, eu só repousei ela na terra. Essa roseta aqui, gente, já tem história pra contar que nunca vi. Meu Deus do céu. Tem muita história pra contar essa roseta. Porque já pegou nematóide. Porque ela não crescia, não desenvolvia. Até me perguntaram. Como que você percebe que tem nematóide? As plantas grandes, pessoal, quando tem nematóide, é mais difícil. Mas, ela simplesmente para de crescer. Ela começa meio que murchar as folhinhas. Então, esse é um dos sinais. Por quê? Porque ela não consegue absorver a água. E aí, essa daqui foi o que aconteceu. Ela não conseguia mais absorver a água. Ela foi ficando menor. E ela era grande. Ela era uma plantinha adulta. Quando ela veio pra cá. Aí, eu resolvi tirar do substrato. E notei que ela tava com nematóide. Então, essa roseta aqui de topsy turv. Já tá cheia de história pra contar. Aí, então, eu fiz esse procedimento. Tanto de passar a cola pra isolar o ferimento dela. Vamos ver se vai salvar, né? Depois, mais tarde, eu vou ver se eu dou uma regada superficial aqui. Eu não sei se eu vou regar tudo. Ó. E aqui, são mudinhas que sobraram da mamãe. A mamãe aqui está bem. Vou recolocar ela agora no lugarzinho dela. Que aqui também bate sol, ó. Só que começa a bater agora. Agora, já são três e... Acho que é três e dez agora. Então, aqui também já tá batendo solzinho. Aqui é o local dela. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Futuramente, eu vou ter que tirar também, ó. Mudinhas da pálida. Mudas, se bem que o vaso tá bem bonito, né? O que que vocês acham? Acho que eu tiro as mudas e boto em vaso individual? Ou deixo elas assim, do jeito que estão? Porque esse é o único vaso que eu tenho, ó. E aí, vamos ver. Eu vou ler os comentários de vocês. Ou ver o que que vocês me dão de sugestão. E deixa ou não deixa? O que que vocês acham? Então, era essa meninona que eu queria mostrar pra vocês. Mostrar o que que eu fiz. Confesso que eu tô com medo de regar, porque elas estavam bem sensíveis. Talvez eu regue amanhã de manhã e eu tô com medo mesmo de regar e de perder as minhas rosetas. Porque quando causa apodrecimento, é mais complicado de salvar. A gente consegue salvar, mas tem que dar uma atenção redobrada pra elas. Aí, deixa eu me despedir de vocês hoje. Com as plantinhas do cacto, que estão lindas, né? Olha aqui. Esse amarelinho tá lindo, né? Olha só. Tem gente que não gosta de cacto, porque machuca os dedos. Mas a gente acostuma, gente. A gente acostuma a manusear eles sem se machucar. Ou, pelo menos, se machucar o menos possível. Olha aqui. Que lindas. Aí, o sol tá batendo aqui. Aí, elas abrem todas, ó. Olha que bonitas. Deixa eu mostrar esse gorduchinho aqui, ó. Que tá um espetáculo. Olha como ele tá grande. Olha aqui. Olha o tamanho da minha mão. Esse foi o primeiro equinópsi que eu tive. Nossa. Esse aqui, ele era bem pequenininho. Tenho há muitos anos. E sempre quando dá flor, ele é o primeiro a dar flor. Muito bonitão, né? Aqui também tem florzinhas de cacto, ó. Ah, eu adoro cacto. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Eu queria mostrar a Topsy Turve. E vamos ver o que que vai dar da nossa plantinha ali. Se ela vai se salvar, se não. E, assim, se acontecer de ela morrer, eu falo pra vocês, tá bom? E deixa eu me despedir aqui. Oi, Max. Tudo bem? Tudo bem? Tu vai cair? Então, era isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mandando um abração muito especial pra todos vocês. Tchau, tchau.